Volta a redonda, volta a redonda, você nunca me deixa, juro. Vem de um campo e pega a bolha, dá uma volta a redonda e enfia a água do outro. Não tem como apresentar, tem alguém que volta a redonda aí? Eu vou mudar para Volta Perfeita. É um time imaginário que concorda com a volta a redonda. Volta Perfeita... Bom, mas o que eu queria falar essa terceira hora toda, eu queria chegar para tratar para vocês, que é... Na torcida, são milhões de treinadores, cada um já está numa seleção. O verde, o amarelo, são as cores que a gente pinta no coração. A galera grita, canta e se agita, e o que lida grita é tetra campeão. O toque de bola é nossa escola, nossa maior missão. A galera grita, canta e se agita, e o que lida grita é tetra campeão. No coração bater no tengo o mundo!! Para tanapa, no Brasil. Portollenhaesto Ah! Assim no saiyon Esse ímã aqui já ganhou... Duas copas E perdeu um 7x1